No vídeo de hoje eu venho respondendo a polêmica que todo mundo quer saber. Nossa, como surgiu comentário sobre isso. Quanta gente me mandou lá pelo direct, pelo facebook, que quer saber, quer saber, quer saber. Afinal, tem que escovar e pranchar depois do enê? Tu tá curiosa pra saber? Então assista esse vídeo até o final. Solta a vinheta! E aí, faz a vinheta. Engraçado que tu que fez a minha vinheta e tu faz o Mário na minha vinheta. Por que tu fez o Mário na minha vinheta e foi tu que fez a minha vinheta? Tá brincando. Tá brincando, né? Tu esqueceu a minha vinheta, né? Esqueceu. Putera o tatatão. Sei. Hey, baby! Tudo bom? No vídeo de hoje eu venho realmente respondendo aquela pergunta, porque eu fiquei meio quieta. Eu até falei um pouco, mas aí foi muita pergunta. Eu falei, gente, vou ficar quieta e vou gravar um vídeo sobre isso, porque só assim eu consigo falar com todo mundo, né? É meio difícil ficar com o dedinho ali respondendo todo mundo a mesma coisa o tempo todo. Chega uma hora que dá blei-blei no meu cérebro e fala, chega! É isso que acontece, sabe? Então eu prefiro vir aqui responder em vídeo, que é muito mais fácil, todo mundo assiste, todo mundo fica sabendo. Eu quero começar perguntando pra você, que é analisada, que é consumidora fiel aí da ENE, que já usa há muito tempo, se tu, por acaso, leu o rótulo do produto. Então é aí que surge esta dúvida. Afinal, né? Por que tu disse que tem que escovar e pranchar, tu? Simplesmente porque todos os fabricantes de ENE falam que você tem que escovar e pranchar. E quando a gente faz resenha sobre o produto, a gente deve informar toda a maneira de ser utilizada de acordo com o que está na embalagem. E é o que eu faço, é o que eu fiz e que eu vou continuar fazendo. Claro que sempre que dá, eu dou uma dica, eu falo, só que nem todos os produtos tem como você ficar alterando, dando diquinha, coisinha pra facilitar e essas coisas. Então eu tô aqui hoje pra responder pra vocês o porquê que os fabricantes dizem que tem que escovar e pranchar, né? Por que que eles dizem isso? Meu Deus, será que é do além? É loucura? Maluquice? Ah, roubeira! Não! Desce pra lá! Não, gente, claro que não. Tudo tem um fundamento. E por que, afinal, tem que escovar e pranchar? Geralmente, pra você que tem um cabelo resistente, aquele cabelo que é difícil, aquele cabelo que fala assim, olha, hoje eu não tô afim. Passou o ENE, tu às vezes tem aquela coisinha assim, tu passou o ENE e tem aquela coisinha que às vezes vem assim e fala, Pô, acho que hoje não fez efeito. Justamente é por isso que o fabricante fala pra você escovar e pranchar. Porque assim você tem um efeito do liso muito mais rápido do que só você aplicando o produto no cabelo. Mas, Beto, eu faço sem escovar e pranchar e o meu cabelo alisa. Maravilhoso! O meu cabelo também faz isso. Só que não é todo mundo que faz isso. Então, por isso que o modo de uso vem dizendo escovar e pranchar. Porque quando se faz um produto, você não pode pensar só em um tipo de consumidor. Você tem que abrangir todas as consumidoras. E aí você faz uma pesquisa. E nessas pesquisas é que você tira a conclusão como é que vai ser o uso, quanto tempo vai ficar no cabelo, sabe? É através disso. Não é na parte da adivinhação. Ah, mas fulano, né? Com ela deu certo desse jeito. O ciclano deu certo desse jeito. Não é assim? Então, tá respondido. Por que tem que escovar e pranchar, vocês entendem? Não. Então, eu vou focar mais uma vez. Calma, deixa eu parar aqui. Vamos lá, querida leitora. Por que você tem que escovar e pranchar o ene depois que você lava, né? Tira todo o produto do cabelo. Não vai fazer isso antes, não, tá? Nem com produto no cabelo. Não pode. É só depois. Por que que você vai fazer isso? Assim, você vai acelerar o processo de alisamento e tornar o teu produto mais eficaz. Principalmente se tu tem aquele cabelo difícil, que é resistente, que diz assim, Hoje eu não tô afim, querida. Tu pode esticar o tanto que tu quiser, porque eu não vou alisar. Então, passou, viu que tá um pouquinho de onda e tal? Seca, faz a tua escovinha lá e prancha. Ah, mas, Pitu, eu nunca vi necessidade. Eu sempre passei alisou. E na última aplicação que eu fiz, eu fiz a aplicação ontem, né? Ontem à noite. E hoje de manhã eu percebi que eu não senti que alisou tanto. O que que tu faz, querida? Escova e prancha. Vai resolver a tua solução, eu tenho certeza. Compreenderam? Tá tudo certo. Eu tenho certeza que não ficou nenhuma dúvida, porque, né? Já tá tudo explicado. Não tem muita coisa do que se falar, por que que tem que escovar e por que que tem que pranchar. E também, vale a pena avisar pra vocês, o N é que tem queratina. E a queratina só é ativa com calor. Então, opa! Vai dar mais brilho no teu cabelo. Tá ok? Um super beijo da Pitu. Hoje, se quiser, passa lá. Me segue no Instagram, essas coisas aí. Até a próxima e tchau! 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 Tchau!